Atualizei a lista do Clube Nina Clássicos e ela sai de 50 títulos e atinge a marca de 161 livros. Wow! Olá, meu nome é Janaína, você está no canal Nina e Suas Letras. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações, porque nós temos vídeos novos às quartas e sábados. Se você gosta de lista, já vai clicando no gostei, porque aí eu sei que vocês gostam, eu posso trazer muitas outras. Vira e mexe, estou trazendo alguma aqui para o canal. E eu preciso, antes de tudo, dizer... Gente, o Projeto Mindling acabou. Eu sempre recebo mensagens, Nina, em setembro vai ser o livro tal do Mindling? Gente, o Projeto Mindling foi um projeto muito importante na minha vida. Ele foi um divisor de águas, com toda certeza. Eu aprendi muita coisa ao longo dos anos em que eu fui mediadora. Eu fui aprendendo a mediar na raça mesmo, com base na experiência, mês a mês. E claro que é um processo de construção, a gente vai buscando melhorar sempre. Eu sou muito grata ao Projeto Mindling por tudo que ele me proporcionou, as pessoas que ele trouxe para a minha vida. Mas acabou, foi uma fase. Então, assim, não tem mais Projeto Mindling, ok? Vamos falar do Clube Nina Clássicos. Eu acho que nem todo mundo sabe, mas na verdade o clube surgiu a partir do livro 50 clássicos que não podem faltar na sua biblioteca. Eu vou deixar até linkado aqui embaixo o vídeo em que eu explico direitinho como que surgiu essa ideia. E o Projeto Mindling, o projeto anterior, ele surgiu a partir da leitura do livro No Mundo dos Livros, do José Mindling. Por que eu estou falando desses dois livros e dessas duas listas? Porque aqui nós temos 50 livros, que era então a lista atual do Clube Nina Clássicos. E aí o que que Dona Nina resolveu fazer? Resolveu fundir, unir ambas as listas. Eu sempre estou pensando em formas de melhorar o Clube Nina Clássicos. E eu pensei, por que não unir essas duas listas? Porque até então, 50 títulos é um número interessante. Mas se a gente pode triplicar isso, por que não? Porque assim a gente vai ter um leque maior, um número maior de possibilidades de leitura. Inclusive na quarta-feira, todo mundo que preencheu aquela planilha... Sabe aquele formuláriozinho que eu sempre deixo no box de informações dos vídeos? Aquele formulário de interesse? Todo mundo que preencheu aquele formulário na quarta-feira recebeu a lista atualizada. E já estou recebendo respostas das pessoas, votando. Me perguntaram também, Nina, tem um número de títulos que eu posso votar? Não, gente, pode listar todos que você quer ler, porque eu já estou contabilizando. E a partir de agosto já, a nossa leitura de agosto já vai ser do livro mais votado por vocês. Então é muito importante que vocês, que fazem parte do Clube Nina Clássicos, ou você que está aí me assistindo, que quer fazer parte desse clube, é muito importante que você vote, porque assim a gente vai conseguir atingir um número ainda maior de pessoas e eu vou conseguir entender melhor sobre os gostos de vocês, sobre o que vocês querem ler, porque afinal de contas eu não faço esse clube sozinha. Nina, eu não recebi esse e-mail porque eu não preenchi o formulário, ó vida, ó céus, o que eu faço? Calma, respira. É só você preencher o formulário que está aqui no box de informações que eu te envio, tá bom? Tá tudo certo. Importante, pra tudo ficar bem organizadinho, o que eu fiz? Eu sinalizei em verde todos os títulos que nós lemos no projeto Mindlin e sinalizei de amarelo o que nós lemos no Clube Nina Clássicos. Por quê? Como nós não temos a pretensão de fazer releituras agora, vocês não podem votar nesses títulos que já foram lidos. Combinado? Outra coisa importante, todo dia 15 eu envio um e-mail pra essa galera que preencheu o formulário avisando qual que vai ser a leitura do mês seguinte. Então dia 15 agora, dia agosto, eu já vou informar a leitura de setembro pra que vocês possam se organizar pra adquirir o livro, pra comprar, pegar emprestado, enfim, a forma que for. Ai gente, eu tô tão animada com a ampliação dessa lista e quem sabe mais pra frente ela ainda não cresça ainda mais. Sim, ela pode crescer, afinal de contas, quantos clássicos existem no universo? São muitos. Então vai lá, responde o meu e-mail, coloca os livros que você quer muito ler porque eu tô contabilizando tudo e tô ansiosa pra saber qual que vai ser a leitura de setembro. Ah! E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Já aproveita e clica nesse botãozinho aqui de compartilhar. Clicando nele você pode selecionar 5 amigos do WhatsApp pra você compartilhar este vídeo e fazer um convite. Quem sabe você e seu amigo não venham fazer parte com a gente do Clube Nina Clássicos. Todos os links, todos os contatos aqui no box de informações. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Tchau!